Você sabia que no Brookhaven tem o jeito de você virar o dono do jogo? Sim, você literalmente vai virar o dono do Brookhaven, eu vou te explicar isso aqui agora! Mas antes, eu duvido que você deixe o like e se inscreva com o dedo mindinho, e se você conseguiu, comenta oi! Eu vou tirar todos os itens do meu avatar, e daí eu vou ter que colocar esse D, esse aqui, e também esse aqui. E daí eu vou ficar, literalmente, com o avatar do dono do Brookhaven!